Patinho de Ouro esperando você nesse final de semana com pipoca, com algodão doce só na loja da fábrica pra comemorar essa reinauguração aqui, essa ampliação, são 13 ambientes né Giovana? 13 ambientes que você vai ter, curtindo, papel de parede que são mais de 40 cartazes Duda, você vai ter mais de 100 tecidos de escolha, você vai ter as opções que você, logicamente você pode mudar, tá? É, mas você vem e vê por exemplo um ambiente como esse aí completo e fala assim, ah esse que eu quero E aí pode levar, né? E parabéns pela reforma, a loja ficou linda, linda, linda e tá esperando você, claro, com os preços e as condições muito especiais Que você encontra na Patinho de Ouro, como por exemplo, esse preço aqui que a gente vai passar essa poltrona Três parcelas de R$33,00 com o PUP, somente na fábrica, três cores, somente na fábrica, pronta entrega Pelo mesmo preço a gente tem A cadeira pra carro até quatro aninhos, três parcelas de R$33,00 Pelo mesmo preço E um cercadinho comodidade pro bebê e pra mamãe, três parcelas de R$33,00 Fabricação é própria que a gente não pode esquecer, né? São muitas opções, tá? R$4,90 você vai ter macacãozinho curto, longo, o biquíni três peças e o conjuntinho R$4,90 cada peça E tem o carrinho sempre com as promoções, a Elzinha vai demonstrar pra gente esse aqui É, ele tem as três posições, tentado, reclinado e deitado E por aí ele tá mais de R$200,00 E aqui na Patinho você compra por três parcelinhas de R$45,00 Esse é o Explorer? É o Explorer da Burigoto E não esquecendo os outros carrinhos, tá? Continua a promoção, hein? Continua a promoção E você vem pra cá nas compras acima de R$50,00 à vista Você vai estourar uma bexiguinha e vai saber o que você ganhou aqui Ah, vou estourar outra pra ficar mais fácil aqui, tá vendo? Você pode vir pra cá e estoura Eu particularmente ganhei um... Cavalinho Um cavalinho como esse aqui, você pode vir pra cá, tá? Reinauguração, loja novinha em folha, esperando você aqui na... Na fábrica Na Patinho de Ouro, na Rui, na Sul Luiz da Costa, 2012, no Parque São Domingos O nosso telefone é 3833-0712 Você encontra também no Shopping SP Market, 246-4949 E no Shopping Interlagos também, reformando 556-387-30 Não fechamos nunca Obrigada